aí galera do youtube hoje é segunda feira 10 de setembro de 2018 eu quero mostrar pra vocês a semente de caju que eu plantei acho muito bonito pé de caju eu plantei três castanhas uma em cada saquinho e só agora depois de 60 dias que a semente está nascendo aqui tem uma nesse saquinho tem outra nesse saquinho ali e tem essa aqui que já começou a sair aí e aqui é castanha ó isso aqui você ainda pode comer se quiser isso aqui que a castanha porque o embrião mesmo aqui já deu vida já vai abrir as primeiras folhinhas aí agora nós vamos acompanhar as outras nascerem falta essa e falta essa aqui semente de caju castanha do caju gente se inscreve aí no meu canal compartilha aí com os amigos de vocês e da like eu vou comer essa a castanha do caju aqui tá verdinha agora que ela mudou né tava seca agora voltou a ser verde por causa da germinação falou um abraço a todos e aí e aí e aí e aí